Yeah, it's your boy, you already know what it is I'm over here with my nigga MC Iggy, Bingo's World, 2022 bitches, let's go Pétula de bilhão dourado, caminho tornado, PMZ-4, míssil foi lançado Vim da monarquia, voz de pás torcida, virei palavrão no assunto das meninas Montei meu harém, cês foram elas vêm, canque pirulito e balinha também Amigo então vem, vai voar de cem, se tira a calcinha me sinto mais bem Cartel, ofício, bandido envolvido, cofre dos estados tá no nosso grifo Redeiro tá rico, fiel tem sumiço, eu tô voltando de Londres, investindo em crípto O pacto foi feito, não tem pra onde correr, seu pedido tá vindo agora vem até ofuscar Evento no clichê de naveiras bacana, mulher empensada fazendo o bicho pegar Resolução do meu cordão, o meu raciço tá te esquartejando, olha o felino passando Pétula de bilhão dourado, caminho tornado, PMZ-4, míssil foi lançado Vim da monarquia, voz de pás torcida, virei palavrão no assunto das meninas Montem meu harém, cês vão elas vem, canque pirulito e balinha também Amigo então vem, vai voar de cem, se tira a calcinha me sinto mais bem Cartel, ofício, bandido envolvido, cofre dos estados tá no nosso grifo Redeiro tá rico, fiel tem sumiço, eu tô voltando de Londres, investindo em crípto O pacto foi feito, não tem pra onde correr, seu pedido tá vindo agora vem até ofuscar Evento no clichê de naveiras bacana, mulher empensada fazendo o bicho pegar Resolução do meu cordão, o meu raciço tá te esquartejando, olha o felino passando Ave Maria, tinha que ser hoje orelha